E manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo E pessoal, nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra ajudar vocês com um skip que a gente pode fazer aqui no Vitores Mendes, né Que no caso a gente vai skipar totalmente a batalha com ele, a gente não vai precisar batalhar com ele E só skipar atravessando uma parede aí, e é isso aí, tá O que que acontece, pessoal? Esse glitch não funciona no modo profissional porque a gente depende do autosave pra tá fazendo ele E no modo profissional não tem autosave, então só funciona, se não me engano, até o intenso, né Eu acho que ele tem autosave, então dá certo O que que a gente precisa? A gente precisa da sniper, né Porque a sniper, quando a gente mira com ela, o Leon ele anda pra trás e ele acaba entrando um pouquinho na parede Então a gente precisa da sniper e tá jogando uma dificuldade que dê pra fazer que tenha o autosave, né Então o que que acontece? Quando a gente subir aqui na escada, ó, aparece o autosave Reparem aqui no cantinho em cima da tela, que aqui aparece um círculo às vezes, que é o autosave do jogo Então quando a gente sobe aqui, o jogo já dá um autosave A gente vai vir até aqui em cima, né, pro jogo detectar que a gente entrou aqui no lugar da batalha com o Bitores Eu vou mandar a Ashley ficar aqui, pra ela não ficar me incomodando E agora a gente vai descer um pouco a escada, mirar com a sniper e segurar pra trás Por quê? Vocês vão ver que quando eu solto a mira da sniper, o Leon ele tá dentro da parede, tá vendo? Eu paro de mirar e ele sai da parede Então vocês ficam mirando, segura pra trás e a gente vai descendo a escada aos poucos Quando lá em cima na tela na esquerda aparecer o autosave, vocês vão dar um pause no jogo Vão vir carregar jogo e vão dar o load no autosave, beleza? Então mira, segura pra trás e vai descendo aos poucos até aparecer o autosave lá em cima Vou devagarzinho aqui pra mim não passar do lugar que precisa E quando apareceu o autosave, ó, apareceu Pausei, vou dar um loading, salvamento automático E se deu tudo certo é pra gente aparecer um pouco dentro da parede, beleza? Deu certo, tá vendo? A gente tá um pouco dentro da parede Então agora é só virar pra cá e seguir andando Se errar não tem problema, é só dar load no autosave que vocês vão voltar ali dentro da parede O que acontece aqui, galera? Se a gente andar muito pra direita O Leon vai bugar no mercador ali e não vai conseguir passar Então a gente tem que vir um pouco pra esquerda aqui Segurando pra esquerda E é meio chatinho de fazer porque tem um lugar bem específico que a gente tem que passar No caso aqui eu errei já, tá vendo? Ó, eu já errei, então o que que acontece? Só voltar aqui no autosave E fazer de novo, beleza? Não tem segredo É meio chatinho porque tem algumas partes que o Leon ele fica preso no meio das madeiras Ele não consegue sair Mas é bem simples Vou tentar de novo aqui, se eu não conseguir qualquer coisa eu dou um corte no vídeo E aí eu volto quando eu conseguir Voltar por aqui E já deu um problema aqui na minha tela não, né? Porque ele entrou numa parede e é meio ruim de enxergar Tem que tomar muito cuidado Se eu errar aqui vai ser bom também Aqui, exatamente aqui Você tem que cuidar pra não ficar preso nesse lugar Porque daqui não dá pra sair É só dando load de novo E voltando Eu vou tentar passar aqui certinho E no que eu consegui eu já mostro pra vocês, fechou? Beleza, pessoal Voltando aqui Eu acho que agora eu entendi certinho como é que faz o glitch, né? Pra chegar certinho do outro lado E eu vou explicar aqui pra vocês Estando na parede já A gente vai seguir reto Cuidado pra não ir muito pra direita Não ir muito pra esquerda Pro Leon não sair da parede Então a gente vai seguir aqui Seguir até esse quadrado Entrar nesse cantinho e vir pra direita Beleza A gente entrou nesse outro lugar Chegando aqui A gente vai olhar essas madeirinhas Vim reto aqui e agachar Passando aqui, galera Fechou É isso Bitores e esquipado É bem fácil, né? Eu mostrei pra vocês antes Pra vocês tomarem cuidado Pra não entrar dentro da casa sem querer Senão você tem que ficar preso E dar loading de novo E aqui Se a gente subir a rua Olha o que tem aqui em cima Cara Tem um Bitores Totalmente bugado Eu acho que ele já tava aqui, né? Spawnado pra batalha Então Ele fica aqui em cima Se vocês quiserem dar uma explorada também, né? Dar uma olhada e tudo mais Ele fica aqui A mira até puxa Eu não tenho nem aim assist ativado E a mira puxa automática nele Tá vendo? Bem engraçado, cara E fechou Agora é só a gente seguir reto aqui pro castelo Que vai dar cutscene E o capítulo vai tá acabando E GG, galera Bitores e esquipado Isso aqui vai servir muito pro pessoal das speedruns Pra quem mesmo quiser só esquipar o Bitores Aí, ó Acabou o capítulo Pra quem quiser esquipar o Bitores Já tá na mão Fechou? Então, galera Basicamente é isso Se vocês curtiram E ajudou vocês, né? Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra não perder nada Lembrando que a minha meta é 30 mil inscritos Então quem puder me ajudar Vou ficar muito feliz E é isso, galera A gente se vê no próximo Fechou? Valeu, tamo junto E é nóis